Bom dia, bom dia. A número regimental declara aberta a segunda reunião ordinária da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, que nunca dá certo. Opa, foi. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria, constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do deputado, professor Clayton, presidente da Comissão de Cultura, convidando os membros dessa comissão para uma audiência pública realizar-se, no dia 22 de março, às 16h30, com a finalidade de debater com a direção da rádio, em confidência e a Secretaria Estadual de Cultura, plano de regularização dos vínculos trabalhistas na rádio, bem como sua reestruturação. Sequência, a presidência acusa-o recebendo as seguintes proposições, dos quais foram designados como relatores, projetos de lei 2.925, barra 2021, segundo turno, 1.162, barra 2015, 1.031, 2019, 2.915, 3.243, 3.362, 2021, todos no primeiro turno, 946 e 1.125, 2015, 3.934, 3.936, 3.943, 3.962, 2022, em turno único, deputado Betão. Projetos de lei, números 876, barra 2015, 4.513, 2017, 486, 566 e 1.178, 2019, 3.451, 2022, todos no primeiro turno e 2.006, barra 2015, 15 em turno único, do deputado Celinho do Sintrocel. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Então, sobre a mesa, requerimento da deputada Nayara, Nayara Rocha. Requerimento da deputada. A deputada, requerimento de comissão número 371, 2023, a deputada que subscreve, a deputada Nayara Rocha, nos termos do artigo 5º, inciso 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, que seja realizada audiência pública, conjunto com a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência no município de Vespasiano, para debater, por ocasião do Dia Mundial de Concertização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, para debater a construção e a vivência familiar, os desafios diários enfrentados para assegurar os direitos, assistência social e o acolhimento da sociedade. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Nayara Rocha, requerimento de comissão 547, 2023, requer que seja realizada audiência pública para debater, por ocasião do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, a construção e a vivência familiar e os desafios diários enfrentados para assegurar os direitos, assistência social e o acolhimento da sociedade. Os deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. Gostaríamos de registrar a presença aqui dos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Balão Vermelho, em Belo Horizonte. Bem-vindos. Passa a presidência para o deputado Celino Citroassel. O deputado que esse subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, a linha 3A do Regimento Interna, seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Procuradoria Regional do Trabalho, em juiz de fora, pedido de providências para que mantenha informada a Comissão de Trabalho e Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quanto aos desdobramentos das operações realizadas entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, que resgataram oito trabalhadores em condições análogas à escravidão na zona rural de Rio Pomba, município da Zona da Mata. A autoria do requerimento é do deputado Betão. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado Celino Citroassel. Só reiterando aqui o que nós já havíamos falado na semana passada, na nossa primeira reunião, o número de casos de trabalhadores análogos à escravidão que estão sendo apurados pelo Ministério Público do Trabalho, no Brasil todo, mas principalmente aqui em Minas Gerais, vem aumentando assustadoramente. Então nós vamos procurar nos informar, inclusive, o Ministério Público, ele passou, ele está fazendo uma operação no Brasil todo e em Minas Gerais, por isso esses casos têm aparecido. E mais casos vão surgir. Mais casos vão surgir. É que é uma vergonha que nós que estamos vivendo, talvez é um dos crimes mais hediondos do capitalismo, que procura cada vez mais as riquezas, fiquem concentradas na mão de poucas pessoas. E com a reforma trabalhista que foi feita na época do golpista do Michel Temer, a flexibilização da CLT permite que os patrões contratem os empregados por preços abaixo do salário mínimo. nós estamos chegando em situações que os trabalhadores estão ganhando R$ 400,00 em jornadas de até 12 horas. Então a vergonha é um retrocesso que nós estamos vivendo aqui no Brasil, em especial no Estado de Minas Gerais. Nós vamos, a nossa reunião hoje tem poucos requerimentos, nós vamos encerrar a reunião. Nós vamos, a nossa reunião hoje tem poucos requerimentos, nós vamos, a nossa reunião hoje tem poucos